Saca só essa escova de dente de cavalo, mano. O cara pegou, colocou um parafuso e colocou na parafusadeira. E tá prometendo limpar tudo. Será mesmo? Bora testar. Aqui, ó, macia, ó, tá? Isso aqui é tudo que influencia. Influência limpeza. Caraca, a escova é boa, hein? Olha, tá dobrando. Antes já abriu o pacote. Caraca. Ó, tiramos aqui. Uou, é boa, hein? Caraca, hein, mano? Pra que a escova elétrica? Ficou um brinco. Mas vamos ver se isso aqui tira sujeira. Tira esse encardido aqui, ó. Vou dar lá um pouquinho de água com o sabão. Que? Rapaz! Olha só. Só acho que tem que tomar um pouco de cuidado, ó. Precisa não encostar até o final e pegar a cabeça. Mas, de resto, olha isso. Passar um pano aqui. Ideiazinha simples e funcional, hein? Testado e aprovado.